Tamir, Zé, queria saber primeiramente, né, a gente viu uma mobilização muito grande da torcida, né, e uma mobilitação muito grande da torcida também, e como é que isso acaba incentivando vocês, né, esses resultados que vocês vêm obtendo ao longo da temporada, né, muitos diziam que vocês não iriam conseguir esse ano, mostraram que conseguiram, e como é que isso pode ajudar vocês ao longo da temporada, né, no resto das competições, até para um possível mundial, talvez? É, a nossa, começar pela nossa torcida, né, é uma torcida que sempre incentiva, é uma torcida que sempre apoia o nosso trabalho, então a invasão por elas, né, o que elas criaram, nos motivaram muito, a gente sabia que hoje seria aí capacidade máxima, que bateríamos recorde, mas tudo isso foi externo, né, acho que a gente como atleta, trabalhamos muito durante a semana para manter o nosso foco durante os 90 minutos que faltava de jogo, criamos as nossas estratégias, é, acreditamos muito no que a comissão técnica passou para a gente, e hoje nós conseguimos colocar, é, isso em prática dentro de campo, né, com, é, o nosso, conseguindo sair bem da primeira pressão do Inter, que fazia muito bem, conseguimos também, é, usar muito as nossas velocidades, é, pelos lados, nosso ataque, a nossa bola parada, então acho que hoje a gente foi muito ofensivo, muito perigoso, e isso demonstrou, né, com os gols aí, demonstrou com o resultado, o quanto a gente conseguiu impor o nosso jogo, e ter virado, né, é, ter saído de um primeiro semestre, talvez de muitas pessoas pensando que nós não conseguiríamos hoje estar aqui vivendo isso, é, não deixou nos abater, só continuamos acreditando no nosso trabalho, nós ficamos em quarto no Brasileiro, é, talvez aí, né, lá atrás, a gente, é, muitos acreditavam que a gente não ia conseguir fazer a final em casa, e acho que a gente virou esse jogo de uma forma, assim, surpreendente, incrível e muito orgulhosa por tudo que a gente fez, é, fizemos a nossa final em casa, batemos recorde de público, e tá levantando esse título hoje, só demonstra o quanto o Corinthians vem trabalhando com o seu trabalho sólido, é, não só, é, pensando em ano, né, tipo, né, um trabalho anual, pensando, ah, eu quero, é, construir aqui, investir no futebol feminino, investir nas meninas para ter um trabalho de um ano só, não, o Corinthians vem demonstrando que o seu trabalho é a longo prazo, é um trabalho que vem sendo criado e construído muito solidamente, e acho que isso que faz a gente ser, é, tudo isso que a gente é hoje, né, ter esse respeito, é, ser a melhor equipe do Brasil, ser, aí, né, ainda a melhor equipe da América do Sul, então a gente tem que, com a nossa responsabilidade, com os nossos pés no chão, continuar trabalhando, porque futebol é assim, hoje a gente tá aqui levando do título, amanhã a gente já tem um Paulista pra disputar, depois uma Libertadores, e isso é ser Corinthians, isso é que a gente vai buscar cada vez mais o título, cada vez mais colocar o Corinthians sempre no topo, é, né, de qualquer campeonato que a gente venha a disputar. Eu queria que você falasse um pouquinho, é, a gente viu o Corinthians sair atrás do placar, lá no sul, e a mesma coisa aconteceu aqui hoje, só que lá no sul vocês precisaram ir pro vestiário e ter aquela conversa ali pra conseguir reagir, e hoje foi diferente, então eu queria que você contasse um pouquinho da preparação mental, do psicológico ao longo dessa semana, pra poder chegar aqui e conseguir resolver esse, essa dificuldade, ainda nos primeiros 45 minutos. É, isso demonstra muito a maturidade da equipe, né, e como a gente acredita no trabalho que é proposto pra gente, como a gente continua mantendo o plano de jogo, independente se a gente tá com o placar reverso, né, contra a gente. Foi assim lá no sul, a gente, né, sofreu o primeiro gol, continuamos mantendo o nosso ritmo de jogo, empatamos o jogo, acho que a gente terminou o jogo lá, de uma forma muito positiva, assim no sentido de, é, tendo mais ataques, né, tiveram uma menina expulsa delas, e a gente, né, só não virou o jogo talvez lá por falta de tempo, e aqui hoje a gente saiu com o placar a favor, né, mas o Vara aí acabou anulando o nosso gol, e depois elas fizeram o gol de bola parada, que também era uma arma muito forte delas, e a gente tinha sido alertada sobre isso, mas continuamos mantendo o nosso foco, continuamos mantendo o que o Arthur tinha pedido pra gente, a gente conseguiu fazer dois gols ainda no primeiro tempo, da forma que o Arthur propôs pra gente o jogo, da forma que nós treinamos durante a semana inteira, então acho que o que fez a gente ter conquistado esse placar hoje aqui, foi a confiança que a gente tem na equipe, a maturidade que a gente tem, agarra a determinação de cada atleta, o quanto cada um desempenhou, né, o seu papel dando o seu melhor, tanto a comissão técnica, como o departamento, como as atletas, eu acho que o Corinthians é muito merecedor de tudo isso que a gente construiu hoje, eu tô muito, muito feliz e muito orgulhosa de cada um.